Folclore, memória e identidade social. Hoje, dia 22 de agosto, estamos comemorando o Dia do Folclore. Folclore significa conhecimento popular e é o conjunto de manifestações culturais típicas de um determinado povo. São atividades que nasceram individualmente ou coletivamente e foram transformadas em costumes e tradições com o tempo. Seus saberes são transmitidos de geração para geração por meio de convívio social. A fala, as regras de convívio, o gosto, o que se come, o que se bebe, o que se veste, a maneira de pensar e agir, vão formando aquilo que é próprio de um povo, construindo esse conhecimento popular. Esse conhecimento não é fixo e não se constrói apenas do passado. Ele é vivo, livre e espontâneo e está sendo construído também nesse momento. O povo, portanto, não é apenas o transmissor dessas memórias, ele é também o construtor. O folclore emana de conhecimento coletivo e dá a determinado grupo uma identidade social e cultural. Uma memória coletiva que existe pela vivência cotidiana, que se manifesta na prática dinâmica da comunidade. Essa memória coletiva se integra em tentativas conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento de um indivíduo ao grupo em que está inserido. É um elemento essencial para a construção da identidade de um povo, atuando como um elo que une a população e a sua memória. Sem memória, não seríamos capazes de perceber o novo. Ela é crucial na articulação da permanência com a mudança, da evolução com a conservação, da preservação com a destruição, do passado com o presente e do presente com o futuro. A memória e o esquecimento só dependem de nós. Então, ficam as indagações. Onde estão as nossas memórias? Como iremos trilar novos caminhos sem saber do nosso passado? Como iremos ter orgulho de pertencer ao nosso povo sem uma identidade que nos una? Nosso município possui várias singularidades folclóricas. Rodas d'água, prensas, panelas de barro, balaios e vassouras, pintura, costuras e tapeçarias artesanais, festa de igrejas, futebol de salão. Mas a tradição mais forte da nossa cidade é culinária. Nosso povo foi formado sempre com a companhia de pão de milho, cuca, rosca, santa fé, docinhos enfeitados. Porém, não temos um espaço físico que conte devidamente essa nossa história, essa nossa memória coletiva. Que possamos entender, refletir e praticar a memória, para então pensar na abertura de um museu municipal que conte a nossa história aos cidadãos e visitantes, abarcando para a história, os indígenas, colonização, fatos históricos e também a nossa tradição doceira, reunindo maquinários, receitas e objetos que eram utilizados para fazer os doces. Assim, perceberemos a nossa identidade e nos orgulharemos que pertencer a um povo que aprende com seu passado, trilha no seu presente e constrói o seu futuro.